Acho que tem que cortar, tá meio grana E aí galera, no vídeo de hoje vamos falar de 5 pontos negativos sobre o Paraguai Eu sou Eduardo Nóbrega e esse é o canal Vamos Falar de Que Hoje Quem não é inscrito aproveita e se inscreve Se gostar do vídeo curte, comenta aí embaixo e compartilha com geral Vamos ajudar o canal a crescer porque afinal vocês são minha força Sem mais papo furado, sem mais enrolação, vamos pro vídeo O vídeo anterior tinha falado 5 pontos positivos sobre o Paraguai Mas nem todos são flores, tem os pontos positivos e os pontos negativos Quem conhece o Paraguai talvez discorde do que eu vou dizer Às vezes o que eu acho negativo ou positivo você já tem uma opinião totalmente contrária Isso vai do ponto de vista de cada um Mas esses pontos que eu vou listrar, os 5 pontos que eu vejo assim Como negativo no Paraguai no momento, com certeza irá melhorar nos próximos anos O Paraguai é um dos países que mais se desenvolve na América do Sul Contra outros países que estão vivendo grandes momentos de crise O Paraguai está se desenvolvendo, está acontecendo um grande processo de industrialização do país Infraestrutura do país está melhorando muito E tem muitos brasileiros e cidadãos de outros países da América do Sul Imigrando para o Paraguai em busca de emprego, de uma condição de vida melhor E alguns pontos que eu vejo negativos hoje, vou começar a citar aqui O primeiro ponto que eu vejo mais negativo é a internet do país Cara, se eu reclamava da internet do Brasil é porque eu não conhecia a internet do Paraguai ainda Talvez seja só na região que eu estou, em outros cantos do país, a internet seja boa Mas cara, na região que eu estou, a internet é terrível Se no Brasil tinha canto que eu reclamava porque passava uma hora, duas horas Para subir um vídeo para o YouTube Aqui eu passei, sete, oito horas para subir A internet é muito ruim, cai direto Mas fiquei sabendo que o Paraguai está desenvolvendo sua internet, sua telecomunicação Está acontecendo grandes investimentos nessa área E acredito eu que no próximo ano vai melhorar muito Mas realmente, a internet do Paraguai é muito ruim, muito ruim mesmo Segundo ponto que eu vejo negativo aqui no Paraguai, o trânsito Mas o trânsito daqui é uma loucura Eu não falo em termos de engarrafamento assim como São Paulo As grandes cidades do Brasil, você vê E também não chega perto como o trânsito indiano Mas realmente é uma loucura Em Pedro Juan Cavaleiro, que é uma das maiores cidades do Paraguai Uma cidade que eu estou mais atualmente, que eu vivo mais Estou viajando por algumas cidades ao redor Mas onde eu fico mais mesmo é em Pedro Juan Cavaleiro Muitas ruas não tem semáforo Aí você vê um guarda no meio desse monte de carro De um cruzamento numa rua com quatro mãos vindo ou está indo E o cara ali enlouquecendo para controlar aquele trânsito louco O povo aqui no trânsito, tipo, é muito educado Eles param na faixa de prédios para você passar tudo Mas realmente é uma loucura Não tem muita buzinar, como tem muitas cidades do Brasil Mas você fica louco Você que está acostumado com aquele trânsito doido Você fica louco vendo o povo Explosando a rua com um lado para o outro É loucura mesmo o trânsito Só você vê no dia a dia Talvez isso é um dos pontos negativos Que eu vejo no Paraguai Talvez a população aqui não veja isso como negativo Esteja acostumado com aquela loucura do trânsito Mas para quem chega de fora fica louco Ver aqueles negócios no trânsito Terceiro ponto negativo que eu vejo do Paraguai O transporte público Os ônibus, as frotas de ônibus aqui São um pouco velhas Não são ônibus muito novos, muito modernos E está tipo meio defrasada O que você encontra muito Grande cidade do Brasil Grande metrópolis O ônibus velho O ônibus meio defrasado Mas aqui no Paraguai é demais É a ônibus que dos anos 90 Anos 80 Que faz o trabalho para a população Que serve a população O ônibus muito velho Você vê na cidade do Brasil O ônibus defrasado Mas é ônibus novo O ônibus assim digamos moderno Que se acaba por conta da frota Que se acaba mesmo Que as vezes o povo não conserva Mas aqui no Paraguai não É ônibus muito desvelho mesmo E digamos assim A idade do ônibus De acordo com as idades dos ônibus do Brasil Eles não são tão destruídos assim Mas o transporte público do Paraguai Eu não vejo muito bom também Acredito eu que nos próximos anos Com um grande aumento de turística Que está vindo para o Paraguai O Paraguai agora está conseguindo conquistar Mas dos turistas da América do Sul Muita gente que antes ia para o Peru Ia para a Bolívia Muitos agora estão indo para o Paraguai O primeiro povo ia só para fazer compra E agora não estão indo Também para conhecer o país Para conhecer a cultura O Paraguai está mais se abrindo para o turista Quarto ponto que eu vejo negativo Eu acho que isso acontece mais Nas cidades de fronteira do Brasil Quando o povo vê você na rua Acham que você está lá para comprar as coisas E quer que você compre as coisas sem querer Tipo o que acontece na 25 de março Quando você vê tem quatro pessoas Ao redor de você Atrás de forçar você a comprar determinada coisa Aí você está ali para comprar As que você vê só para comprar E quer enfiar aquilo em você Talvez nas cidades mais para cima Mais em busca da capital Isso não acontece Mas nas cidades de fronteira isso acontece muito E o povo acha que você quer exclusivamente comprar E o quinto ponto Que eu vejo negativo no Paraguai É muitos quando veem que você é turista Eu acho que isso não acontece no Paraguai Acontece também no Brasil e outros países do mundo Mas quando você vê que você é turista Você não sabe muito dos preços das coisas ali Você não sabe muito como acontecem as coisas Eles querem superfarturar os preços Que é aumentar o preço da lei Mais do que o normal para você Tipo Vamos fazer um exemplo Um bolo custa 10 mil guaranis Daí média 7 reais Eles querem cobrar de você 15, 20 mil guaranis E quando vão Às vezes você pergunta o preço para real Para eles fazerem a convenção Eles acham que você não sabe Quanto 10 mil guaranis vai dar Não sabe Você sabe que 10 mil guaranis dá 6, 7 reais Aí eu aumenta para 8, 9 Acha que você vai pagar mais E muitas vezes muita gente paga Então também vejo isso muito negativo Claro, isso não acontece em todo o país Não é todo mundo que faz isso Mas tem muita gente que tenta se aproveitar Quando você é turista Quando você não sabe muito bem das coisas Isso também não acontece só no Paraguai Acontece em outros países Aqui mesmo no Brasil Eu já vi isso alguma vez em algumas cidades Quando chega um turista de fora Uma pessoa que não está muito presa Não precisa fazer a convenção As pessoas tentam fazer isso Às vezes Se eu tiver uma pessoa Se eu tiver a oportunidade Eu mesmo aviso Para a pessoa não cair naquilo Talvez depois nós podemos fazer um vídeo falando isso E se alguns pontos que eu vejo negativos no Paraguai Coisa que talvez Não tenha muita importância Mas para mim tem Coisa que tem que melhorar futuramente Acredito eu que vai melhorar Por meio de alguns desses três pontos O país está procurando melhorar A internet O trânsito e os ônibus As outras coisas talvez melhores também Vamos ver aí Então é Daí galera Quem gostou do vídeo Curte Se você já esteve no Paraguai E viu essas coisas E também você achou negativo Deixe aí embaixo no comentário E se você está pretendendo ir Para o Paraguai Ou quer saber Alguma coisa mais Sobre o Paraguai Pode deixar aí no comentário Se der para responder No comentário Eu respondo Se não der Eu faço um vídeo Falando exclusivamente Sobre isso E é isso daí Nós se vemos No próximo vídeo Aqui mesmo no Youtube E quem puder Compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas possível Valeu Tchau